Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Um homem forte, silencioso, tão sensível, homem santo em sonho Um dia Deus lhe revelou Seu plano de amor e salvação De um Deus que se encarnou no nosso meio, meu irmão E a partir daquele dia recebeu sua Maria Virgem Mãe do Filho amado de Deus Pai E defendeu a salvação do mundo No silêncio, castidade e firmeza de sua fé Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José E na defesa da família Sua fé era aprovada Na luta do combate espiritual Rogava ao céu o protetor E os anjos respondiam Seu escudo era o Deus de sua fé Pai da castidade Que viveu na santidade Lutou pra defender o Salvador Valeu em São José Me defenda aí no céu Que eu vou lutando pra seguir Eu sou fã de São José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São 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 José Pai adotivo de Jesus Que educou o Salvador Sou devoto de José Eu sou fã de São José Pai adotivo de Jesus Quem educou o Salvador Sou o devoto de José E eu sou fã de São José Quem educou o Salvador Sou o devoto de José